E aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez a gente vai fazer um vídeo mostrando a instalação de um SSD M.2 Um modelo que a gente tem aqui é o de 120GB da Western Digital, que a gente já tem um vídeo no canal mostrando o unboxing dele A gente vai estar fazendo a instalação dele num Aspire F15 da Acer, um modelo com i5 E também vai estar fazendo o teste de desempenho nele, tá bem? Aqui o nosso SSD M.2, tem ali um vídeo explicando sobre ele Eu vou estar explicando sobre ele também durante a instalação aqui Aqui está o nosso notebook, vou mostrar para vocês o modelinho dele A configuração do nosso notebook, ele é um i5-7200, 8GB de memória RAM DDR4 1TB de HD, 2GB de memória de vídeo, tá bem? Ali está tudo escrito certinho Ah, a memória de vídeo, a vídeo dele ali, 1.5-7 geração, 940 MX A gente podia estar instalando um SSD nesse Note de diferentes formas, tá? Primeira e mais fácil, a gente já está tirando o HD dele, instalando um SSD normal nele, um SSD SATA A gente poderia estar tirando o drive de DVD dele, instalando um SSD juntamente do suporte aqui na lateral dele, tá? Ou a gente poderia estar instalando ele pelo socket M.2, que alguns notebooks tem No caso este tem, então a gente vai estar fazendo a instalação nele com esse SSD aqui, tá? Vamos abrir ele aqui e fazer a instalação do mesmo Tirando os parafusos aqui Nesse notebook são três parafusos que seguram a tampa Tem esse parafuso aqui também, ó Que o notebook tem Esse central dele é o do drive Vou mostrar pra vocês Que é aquilo que eu falei De poder instalar ele na lateral Você tira ele aqui Opa Faltou mais uma voltinha Umas duas voltinhas Ó Você tira ele aqui na lateral Deixa eu pegar só um auxiliado A instalação aqui Tira ele aqui Daqui está a conexão SATA dele, né? Lá dentro ele tem um conector Daí tem uma adaptadora que faz isso, tá? Essa adaptadora também a gente tem disponível no nosso site e na nossa loja Tá? Ele varia aí entre 50 a 80 reais Depende do modelo e da marca, tá? Tem alguns modelos que são modelos bem genéricos Que fazem a mesma função Termino de botar de volta aqui E tirando o último parafuso Tirando o último parafuso Tirando a tampa dele aqui Tirando aqui Aqui a gente tem O HD Uma memória de 8GB, né? Esse notebook é muito bom Porque ele tem um slot para expansão Ainda apto para expansão Poder chegar a 16GB, né? Aqui está o HD Vamos ver se a gente consegue tirar ele Para mostrar para vocês Como é que faz a outra instalação também Corre para cá e tira Um HD de 1TB Também da Western Digital Essa versão só é uma versão blue Tá? E daí conecta aqui Poderia estar trocando esse suporte aqui Fixando ele no SSD convencional, né? E encaixando ele aqui Também seria uma opção Bem como eu disse A opção que a gente vai adotar hoje É a do M2 Por quê? Porque esse notebook Ele pode usar Continuar daí Tendo 1TB de armazenamento Eu vou continuar usando esse armazenamento Para armazenar os dados nele Vai continuar tendo um leitor E gravador de CD Não vou precisar mexer nele E vou ter O que eu quero Que é o SSD Tá? Vamos fazer a instalação dele aqui Tente, né? Este parafuso Saiu junto com o outro Deixa eu só pegar a outra chave Para poder arrumar Ele saiu junto Ele te encaixa na chave A gente vai ver antes A medida que ele vai precisar Era realmente naquele ali Tem placas que são menores Porque esse conector Também pode ser usado Para a placa de rede Wi-Fi Caso no notebook Tenha a placa de rede danificada Ou caso queira botar Uma placa de rede Wi-Fi Melhora A gente vai fazer o encaixe aqui Bem simples Encaixou Botamos o parafuso Estamos tendo problemas Tomar uma intensidade E ela é muito grande Para o tamanho do parafuso Também Vamos dar uma intensidade Vale Other thanmişou A gente der uma meia voltinha ali Agora Azeite É para se ajeitar Simples Instalamos E agora a gente vai botar a tampa de volta E está pronta a instalação dele Instalar ele é bem isso, é bem prático Agora a gente vai ligar ele, fazer a instalação do Windows nele E depois a gente volta com o vídeo mostrando ele instalado O computador com SSD instalado, o sistema operacional instalado Vamos ver como é que ficou mais rápido Notem que já está operacional O Wi-Fi ali já está ativado Vamos aproximar um pouco mais Já conseguimos até navegar Carregou o site do TR Então ele ficou bem, bem mais rápido Então era isso pessoal Quem gostou Se inscreve no nosso Dá um like no vídeo E se inscreve no canal para novidades de vídeos Valeu